Música Indo pra escola com minha amiga Atrasado ou não me diga No seu clube devo entrar E a caneta levantar Eu vou pensar em ver Não sou muito fã de ler Livros não desenhados Me deixem ser de ato Mas cupcakes vão me dar Então claro eu vou tentar Quatro garotas me esperar Acho que eu vou ficar Sayori é a mais boba Natsuki é muito fofa Yuri boa leitora Monique é a mentora O festival chegando E ela se sufocando Tantos clubes a competir E somos só nas cinco aqui Só nas cinco aqui Mas nós temos que tentar Esses dias a passar Minha mente vai quebrar Só nas cinco aqui Não tem como escapar Elas querem ajudar Mas tenho que duvidar Sozinhas e sofrendo Sozinhas e sofrendo Por poesias me vendi Isso é só pra membros Porque eu disse Okidoki Manga Manga Tom Leio 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 Que Tiago Indo pra escola novamente E sozinho Como sempre Muito tempo pra gastar Então eu leio meu mangá E então vejo Monique Me chama pra me incluir clubes de livres E assim, se ela precisa de mim, vou aceitar Por um dia eu vou lá, mas não dá pra negar Com as três pedindo pra ficar Sai, Yuri, Natsuki, brutal e fofá Yuri tá meio louca, Mônica é a mentora O festival vem forte, mas ainda falta o corte Não sei se vou conseguir, porque Sai, Yuri, foi por ti E somos só nós quatro aqui Só nós quatro aqui Mas nós temos que tentar, esses dias a passar Minha mente vai quebrar, só nós quatro aqui Não tem como escapar, elas querem ajudar Mas tenho que duvidar Sozinhas e sofrendo, por poesias me vendi Isso é só pra membros, porque eu disse okidoki Estou na escola e enfim Mônica, eu digo sim Mônica, tudo pra mim Meu começo e meu fim Mônica, espera um minuto Não tinha outras garotas aqui? Mônica É a mais boba Mônica Tá muito fofa Mônica Boa leitora Mônica É a mentora Mônica Olha por trás Mônica Ela é demais Mônica Ela é demais Mônica Ela é demais Eu não sou feio e tal Não entendo afinal Por que se apaixonou por mim Pra suas amigas fez mal Obsessão ninguém entende Entre a gente é unipotente Diabo inconsequente Podia deletar Mas não posso a machucar Então estou preso aqui Então por que não tocar? Como podia pensar Que ela ia me amar O universo vai sentir Que somos só nós dois aqui Só nós dois aqui No espaço avagar Não tem problema amar Quando fez o dia Só nós dois aqui A salinha capta Personagens em focar Só pra com você ficar Sozinha e sofrendo A esperança Isso é só pra meandros Porque eu disse Okidoki Porque eu disse Okidoki Nada está ok Porque eu disse Okidoki Porque eu disse Okidoki E eu disse Okidoki 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 Okidoki